Olá pessoal, boa tarde, são 16 horas em ponto, nesta tarde de terça-feira, 18 de agosto. Eu quero saudar aqui a presença de todos, hoje é uma tarde muito especial, eu estou recebendo aqui o presidente da APC, da Academia Pernambucana de Ciências, o doutor José Antônio Aleixo da Silva, tá? Vocês são todos bem-vindos, entrem, participem, deixem suas perguntas, daqui a alguns minutos com certeza ele estará conosco aqui e nós vamos conversar sobre muita coisa importante, muita coisa fundamental, não é? Doutor Raul Manhãs de Cártio já está conosco, Lucas, sejam todos bem-vindos, aproveitem aí para apertar o coração, né? Que é uma forma de chamar mais pessoas e neste foguetinho que tem aí na base do celular de vocês, vocês enviam um convite para que outras pessoas entrem nesta live especial de hoje, muito importante para a ciência, para a educação, para a juventude, né? Para o futuro de todos nós. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, meu querido Anderson, seja bem-vindo, todas as pessoas que estão entrando agora, mandem convites para os colegas. Olá, boa tarde, meu querido. Eu espero que todo mundo esteja me escutando bem. Enquadramento, voz, eu acho que isso é muito importante nessa fase inicial da conversa, não é? Confirmem aí se o áudio está chegando aí bem legal para vocês, com clareza, né? Estamos aguardando a presença aqui do nosso convidado de hoje, que é o doutor José Aleixo. Vestibular Pernambuco, seja bem-vindo todas as tardes aqui conosco. Aproveitem, convidem outras pessoas, vão chamando as pessoas, apertem o coração, tá? Sou professor da Eren Alexandrinho da Rocha Imponito. Professor Anderson, muito prazer, meu querido. Forte abraço, viu? Olha, Omar Quevedo do México, grande, grande. Aleixo também entrou agora, hein? Omar, eu esperei você ontem, você não entrou, mas entrou também num dia muito especial, meu querido. Um prazer falar com o nosso querido professor, doutor Omar Quevedo, diretamente do México, né? Minha querida aqui, José Aleixo entrando, isso. José Aleixo, você vai aparecer aí um convite para você entrar na sala, você pode solicitar. Pode solicitar, pode solicitar. Eu posso também aqui mandar um convite, um abraço do México, um abraço do México para o meu querido Omar. Está mandando para a gente aqui do Brasil, né? E a gente aproveita e devolve para ele um grande abraço também para todos os mexicanos, para todos os povos tradicionais indígenas do México. Rosângela Lins, de Primavera, do Zona da Mata Sul de Pernambuco. Seja bem-vinda, um abraço para toda a família. Acabei de enviar um convite para o nosso convidado de hoje, tá? Maria de Lânia, professor José Tadeu, presente. Professor, um grande abraço, muito obrigado pela presença. Ana Luíza, entrando agora. Um prazer muito grande tê-los aqui. Não esqueçam de mandar convites, de apertar o coraçãozinho para dar mais visibilidade a essa live, porque essa live, ela é muito importante, muito importante mesmo. O professor, o nosso convidado já está na sala, ele está tentando, com certeza, entrar no nosso diálogo, na nossa conversa. Então, professor Aleixo, se o senhor tiver alguma dificuldade, eu mandei o convite, mandei agora, mandei um foguetezinho, como a gente chama, né? Mas o amigo também pode sair, entrar mais uma vez, e aí vai aparecer na sua tela uma orientação para que o amigo peça, solicite a entrada. Então, olha aí, olha aí. Eu mandei na sua caixinha de mensagem. Olha lá, que está lá no seu privado. Está lá no seu privado. Olha, vou mandar mais uma vez. Vou mandar mais uma vez. Mandei de novo no seu privado. Quando o senhor abrir o seu privado lá, só é clicar no convite e já estará na nossa sala de bate-papo, tá? Aproveita também as pessoas que estão entrando agora. Mais uma vez, eu repito, apertem o coração, convidem o doutor Omar Quevedo do México presente. Eu registrei a presença dele, grande figura, inclusive, doutor Raul. Ele está nos devendo uma outra live, né? O professor Raul Manhães de Castro, direto de Paris. Ele está viajando, ele está viajando. Então, o Omar Quevedo, a gente fez uma live muito interessante, né? Só de Lyon, perfeito? Só que deu um problema, um pequeno problema na conexão e a gente teve muita dificuldade. Ficou gravado o material, a entrevista com o Omar Quevedo, mas não deu de jeito nenhum. Maria Edilânia de Bonito, grande cidade, adoro, visito, vez por outra, muito obrigado. Professora, eu acredito que seja professora, muito obrigado pela presença. Doutor Francisco de Castro, muito obrigado pela presença. Vamos convidando os amigos, convidando mais pessoas. A gente está tentando. Vera Lúcia, da Vila Operária Escada, Pernambuco. Um beijo no coração, tá? César Valdira, é Valdira César. Me ajudem aí. Identifiquem-se, inclusive, se fizerem parte de alguma instituição, de ensino, de alguma universidade. Às vezes, a identificação aqui não vem com o nome da pessoa, né? Vem com o nome do e-mail. Fiquem à vontade para se identificarem aí. Emília Barros. Muito obrigado pela presença. Olha, até agora o professor Aleixo não conseguiu entrar. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver agora. Aleixo. Vamos ver. Ele está online. Eu estou mandando no privado dele. Doutora Maria Emília. Muito obrigado, doutor Raul. Vá registrando aí esses nomes, dessas presenças importantes. Porque eu não conheço, mas assim, eu me sinto muito honrado com a presença de todos vocês. Com certeza, através do doutor Raul, a gente vai poder ter mais contatos. E quem sabe até ter a grata presença, né? É de vocês aqui também numa live conosco. Danieli, ex-aluna. Olha que coisa boa. É estudante de história, sétimo período pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Que maravilha, que maravilha. José Aleixo. Faz o seguinte. Doutor José Aleixo. Professor, saia da live, encerre e volte de novo. Quando você voltar, vai aparecer na sua tela um pedido para entrar na live. Um pedido de autorização. Aí você clica lá e eu recebo aqui essa solicitação. A gente entrou muito bem ontem, né? Não foi isso? A Emília trabalha na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Muito bom, muito bom. Prazer grande. Grande. Carlos, as pessoas, Luana Toscano, a nossa professora de francês agora e diretora de arte, né? Luana Toscano, direto de Lyon. Bom, entrou. Muito bem. Vai aparecer na sua tela aí uma orientação e aí você clica pedindo para entrar aqui no nosso diálogo. Vai aparecer aí na sua tela. Veja que ontem o amigo entrou. Onde devo clicar? Uma mensagem que vai aparecer bem aí na sua tela. Solicitação. 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 Clica aí que eu recebo aqui a mensagem. Luana tá rindo aí porque eu citei que ela é a nossa diretora de arte, né? Design e arte. Arte digital. Olha, são exatamente agora. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tá aguardando agora a entrada do professor Aleixo na nossa sala, né? Vamos aguardar ansiosamente e vamos ver se vai dar tudo certo. Opa! Agora sim. Agora tá legal. Meu querido, o que foi isso? Um suspense, uma tensão inicial deixou a plateia apreensiva, viu? Não sei. A plateia ficou apreensiva. Não, ontem deu tudo certo. Olha. É que não tava chegando sua solicitação. Aham. Mas estamos aí. Não, mas tudo... Não, tranquilo, tranquilo. Eu enviei a solicitação, mas infelizmente não deu certo. Olha, doutor Aleixo, geralmente, antes da gente começar as nossas entrevistas ou os nossos bate-papos, isso aqui é tudo muito informal, eu costumo registrar os números da Covid no mundo, no Brasil, nos países que são mais afetados. Por que a gente faz isso? Para prestar solidariedade às famílias. Eu tô aqui conversando com a minha assessoria aqui do lado. Eu tenho dois diretores me acompanhando aqui, que são os meus dois filhos. Então, a gente faz isso religiosamente para não deixar cair no esquecimento. É papel nosso, de todos aqueles que acreditam na ciência, nos direitos humanos, fazer esse registro. Então, hoje, dados atualizados, nos Estados Unidos, eu sempre coloco os dois primeiros. 172 mil óbitos. A gente presta solidariedade à sociedade norte-americana por essas vidas que não voltam. E são vidas que merecem todo o nosso respeito. Essas famílias são perdas incalculáveis. Brasil, 108 mil vidas. 108 mil vidas. Acaba de entrar agora o professor Mário Tchamo, direto da África, de Moçambique. Opa! Agora o celular tá troncho, o celular tá invertido. Coloca do jeito que estava. Isso, agora sim, agora sim. Agora, vejam bem, minha gente. Vietnã, Estados Unidos 172 mil, Brasil 108 mil. O Vietnã, um país com 95 milhões de habitantes, um país pobre, com a renda média inferior à do Brasil. Tem 1.400 quilômetros de fronteira com a China. O Vietnã, 26 casos fatais. Menos óbitos de que é o município de Escada, na zona da mata de Pernambuco. Então, bom, ao mesmo tempo que a gente se solidariza com todas as famílias, com todas essas lacunas irreparáveis, essa dor que fica, não é? A gente, ao mesmo tempo, deixa aqui o nosso protesto, em solidariedade, a todas as famílias brasileiras, porque nós acreditamos, doutor Aleixo, que nós não deveríamos ter perdido, assim, tantas vidas. Não deveríamos. Essa é a nossa posição aqui do nosso canal. Mas, antes de passar a palavra para o amigo, nós estamos conversando hoje com o professor, doutor José Aleixo. Ele é presidente da Academia Pernambucana de Ciências. Ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu tive a honra de, quando estudante daquela instituição, fazer campanha para ele, para a reitoria. Tive essa honra, né? E agora eu estou tendo o privilégio maior ainda de poder conversar com ele. Então, meu querido doutor José Aleixo, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua para fazer aquela saudação maravilhosa a todas as pessoas que estão aqui para lhe ouvir. Bem, gente, primeiramente, eu queria agradecer ao Luiz e dizer que, infelizmente, sua campanha não deu certo. Eu perdi a eleição. Me deram um golpe. Golpe não é de hoje. Golpe não é de hoje. Mas tudo bem. E, Alves, as pessoas que estão presentes, eu gostaria de agradecer e dizer que, para mim, é uma honra muito grande. Até porque eu tenho feito muitas lives, webinars, mas num formato completamente diferente. E esse de bate-papo, eu acho que é bem melhor. Porque, olha, se vocês quiserem parar a qualquer momento e quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu peço ajuda aos universitários. Estou vendo que aí está Tadeu, Raul, meus amigos estão aí, que podem até me ajudar. Então, vai ser uma conversa sobre universidade, sobre academia de ciência e sobre sociedade. Para a gente começar a conversar, este livrinho daqui, olha. Os Olhares de Janos, que é do meu amigo, o professor Sérgio Mascarenhas, que é um dos maiores físicos do Brasil, ele diz o seguinte. Que é sempre importante rever o passado para prever o futuro. E um país que não tem passado, não tem futuro. Então, o que aquilo quer dizer com isso? Que, para a gente falar de qualquer coisa, a gente tem que ter um embasamento de passado. E passado passa por ciência. Então, a primeira coisa que a gente pensa, porra, o que vem a ser ciência? Se você procurar definições de ciência na internet, você vai encontrar um milhão de definições de ciência. Ciência é a eterna curiosidade, ciência é isso, aquilo. Mas, na realidade, ciência são os procedimentos que nos permitem conhecer o mundo em que vivemos. Eu acho que essa é uma definição bem curtinha, excelente. Conjunto de procedimentos que nos permitem conhecer o mundo em que vivemos. Para que as coisas existem? Por que existem? Para que existem? Para que existem? Então, partindo dessa frase do Sérgio Mascarenhas, para a gente começar a falar de universidade, falar de academia, falar de qualquer coisa, a gente tem que dar um puluzinho lá para a Grécia Antiga. Porque, se você tentar... Para mim, a internet dele deu uma travada, isso é normal, mas daqui a pouco volto. Agora. Eles falam que começou com os sofistas na Grécia, isso em torno de 500 a.C., que tinha um sofista muito famoso chamado Protágoras. E esse sofista era um grupo de pessoas que saíam vendendo, na realidade, vendendo o conhecimento. Eles chegavam nas cidades e tentavam vender o conhecimento. E sempre com o discurso de querer convencer as pessoas. Então, eles estavam sempre preocupados em convencer as pessoas. Não importava como. O importante era que fosse convencido. Se o argumento era correto ou não, eles tentavam convencer. E eles cobravam. Por isso que existe... De vez em quando, a gente escuta a pessoa dizer... Porra, deixa de sofismo. Sofismo é a arte de convencer sem ter muita preocupação com a razão, com a explicação das coisas. O importante é convencer. Então, logo após os sofistas, veio o velho Sócrates. Então, Sócrates foi exatamente o contrário do que sofista fazia. Sócrates juntou um grupo de pessoas que ele ensinava gratuitamente e sentava a lenha. Sentava o cacete com o sofista porque dizia que o conhecimento não pode ser venido. O conhecimento tem que ser domínio público. E Sócrates, por conta disso, ele pagou. Ele pagou porque ele era um cara que não dava muita bola para os deuses gregos e convencia a juventude. Então, o que é que houve? Ele foi condenado à morte. Tem um filme muito bom que é sobre a vida dele, que tem um julgamento fantástico, que ele fez a sua própria defesa. Ele fez a sua própria defesa e ele foi convicente. Ele disse que não tinha medo de morrer. Porque tem uma máxima dele que diz o seguinte... Na hora em que eu nasci, a natureza me condenou à morte. Então, ele foi condenado. Ele foi condenado injustamente. Injustamente como Lula foi. Só que Lula não mataram. Lula está vivo. Mas Sócrates foi condenado e ele aceitou a morte. Mas a esposa de Lula, infelizmente... Pois é, faleceu. Então, Sócrates, ele poderia ter fugido. Mas ele não fugiu. E tomou-se culta consciente ao lado de seus discípulos. Entre os quais estava nada mais, nada menos do que Platão. Mas Sócrates tem uma máxima que ele dizia o seguinte... Isso em grego quer dizer... Tudo que sei é que nada sei. Então, ele era um cara extremamente inteligente. Você vê, basta dizer que foi professor de Platão. Mas ele, infelizmente, não deixou absolutamente nada, nada escrito. Existe até a dúvida se é que ele sabia escrever. Se é que ele sabia ler. Ele era um camaraderie altamente destruído, mas que não escreveu absolutamente nada. E tudo que se sabe sobre Sócrates veio exatamente através de Platão. Que, na realidade, foi um discípulo mais famoso dele. E o nome dele era Aristócrates. Não era Platão. Platão era um apelido que ele tinha, porque ele disse que ele era um cara bem torudo. Ele era um cara de ontem largo. E Platão chegou a fundar a Academia de Atenas. Aí é onde entra a universidade. Essa Academia de Atenas é tida como, teoricamente, a primeira universidade existente no mundo. Que foi 387 a.C. Mas, na realidade, não seria de uma universidade. Seria um conjunto de pessoas em que ele ensinava. E Platão, tudo que se sabe de Sócrates, foi escrito por Platão. Platão tem um livro famoso, que é A República de Platão, que eu recomendo. Quem não lê, vale a pena ler. Em que ele senta o cacete da democracia. Ele diz certas coisas da democracia que estão válidas hoje. Ele diz o seguinte. Primeiro, ele diz que não confia muito na democracia, porque demo é democracia, demo é povo e cracia é poder. Então, a palavra que ele dizia poder do povo, mas ele dizia que não funcionava bem, porque o povo não sabia votar. E ele dizia que a democracia é um regime... Presta atenção que ele dizia isso 380 a.C. Ele dizia que democracia é um regime que vive sempre em crise, esperando um tirano salvador da pátria. Então, Platão foi um cara fantástico. Tudo que sabe sobre Sócrates vem de Platão. Mas ele também teve outro discípulo muito famoso, Aristóteles. Então, Platão fundou a Academia de Atenas, que o nome vem de Academos. Existem duas vertentes sobre esse nome Academos. Uma que diz que Academos foi um herói grego na Guerra de Troia. E outra do professor Neomar Almeida, que diz que Academos foi um semideus, que significa distante do povo. Então, você vê, a Academia... Eu não sei qual das duas é a correta, mas a Academia é distante do povo. Isso é uma coisa que as pessoas pensam, que a gente vai tentar dizer que não é bem isso. Então, Aristóteles pensava um pouquinho diferente de Platão. Foi o grande discípulo de Platão, mas Platão dividia o mundo em duas fases. Entre o mundo sensível e o mundo das ideias, o mundo do conhecimento. Então, tudo que não podia ser explicado pelo mundo sensível, o mundo que você toca, o mundo que você vê, ele dizia que não, isso está no mundo das ideias. Mas Aristóteles, não, isso aí não é bem por aí. Nós temos que ver as coisas, nós temos que trabalhar em cima da... Eu daimonia, que é a ciência do viver bem. Então, Aristóteles fundou, de certa forma, alguma coisa um pouquinho diferente da Academia de Platão, que foi o Liceu. O que ele pregava a ciência de uma forma bem mais realista. E ele dizia, uma máxima dele, é que o homem é, por natureza, um animal político. Então, esses três caras, esses são as pessoas que são o fundamento da ciência. Eles são os fundamentos da filosofia grega. Claro que existem o Tales de Mileto, Pitágoras, todo esse povo é importante, mas se você pensar em filosofia grega, não sou filósofo, apenas gosto de ler. Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia grega se fundamenta aí e durou por muito, muitos séculos. Aí, por exemplo, Aristóteles foi o grande tutor de Alexandre o Grande. E teve também uma influência muito grande no Museu de Alexandria, onde tinha a Biblioteca de Alexandria. Por isso que esse povo é tão ligado com a criação das universidades. Agora, quando se fala em universidade, se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai ver que você não vai encontrar uma resposta única. Todo mundo quer dizer que a sua universidade é a mais antiga. Por exemplo, as escavações que foram feitas no Paquistão descobriram... Deixa eu fazer. Deixa eu fazer uma pequena interferência. Segure o seu raciocínio. Porque, veja bem, eu estou muito feliz e eu preciso fazer esse registro agora, porque está entrando muita gente, inclusive de outros países, mas tem gente da África, gente do México, gente da França, mas tem gente aqui de pertinho da gente, da Zona da Mata, da Grémata Centro, regional aqui da Secretaria de Educação do Estado. E aí eu cito alguns nomes, gente da Neurociência, como a doutora Renata Ribas, Mercedes do México, a Aparecida Albuquerque, que é gestora da minha escola, e nos parabenizando por essa iniciativa. E eu aproveito para agradecer a ela, porque a minha escola me impulsionou a fazer esse tipo de trabalho, e é por isso que eu estou tendo a oportunidade de conversar com o doutor José Aleixo agora. Jane Neves, do Rio de Janeiro, e Severino, já registramos aqui a presença dele, é de um herém de outro município, tem gente do município de Bonito também. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês, não esqueçam de convidar mais gente, vocês podem utilizar esse foguetezinho aí, para convidar mais pessoas, e nessa caixinha que tem uma interrogação, deixar alguma pergunta, um comentário importante. Irmão Luciano, boa tarde. Professor Aleixo, me perdoe, mas eu tenho que fazer esse registro, isso eu devolvo a palavra ao amigo. Isso é super importante, e até bom lembrar. E vamos continuar essa viagem maravilhosa pela história. Só vou fazer uma propagandazinha, aqui sábado, sábado, eu vou mandar para você, você distribui, nós vamos ter uma palestra na Academia Penâmbica de Ciência, com nada mais, nada menos, Miguel Nicolelos. Então, tem uma neurociertista aí, ela poderá assistir. Sim, então, voltando. Então, essa origem da universidade é muito controvertida. Então, escavações no Paquistão descobriram um monastério budista que ensinava os budos, então, o Paquistão, a primeira universidade foi aqui no Paquistão, que foi século V a.C. Depois, a universidade na Alângua, em Birra, na Índia, também que foi a primeira, no século V d.C., depois vem a El Lusitoana, na Tunísia, de 737 d.C., a Universidade de Marrocos, que muita gente diz que é a primeira, que foi em 859 d.C., e a El Azar, no Cairo, que foi em 988 d.C., então, todas essas dizem que são a primeira. Então, se você for pegar a leitura, cada uma vai dizer que pode ser a sua, mas no conceito moderno de universidade, universidade em conjunto de faculdades, estudos, foi a Universidade de Bolonha, em 1888. Então, essa Universidade de Bolonha, ela realmente surgiu em 1888 e é tida como a primeira universidade no conceito moderno e existe até hoje. Mas todas essas universidades que existiam, elas eram universidades, digamos, eclesiásticas. A igreja mandava. Muita gente deve ter visto o filme Em Nome da Rosa e Humberto Eco. Sim, excelente. Excelente, inclusive. Essas universidades, quando surgiram, elas ensinavam, basicamente, três disciplinas, que eram Direito, Medicina e Religião, Teologia. E isso foi durante muito, muito, muitos séculos. Quando surgiu a Universidade de Bolonha, com o conceito diferente, de que poderia envolver outras disciplinas, matemática, física, essas coisas todas, começou a haver o quê? A igreja começou a chiar. E em 1228, o Papa Gregório IX, que esse cara foi terrível, vê o que ele falou. Ordenamos por essas que a Bidiquês inteiramente dá loucura de ensinar, quando não seja teologia na sua pureza, sem nenhum fundamento da ciência mudana, para não alterar a palavra de Deus com ficções dos filósofos, com contos filosóficos. Então, o Papa Gregório, que era terrível, ele já partiu com essa pesado, dizendo que as universidades teriam que ensinar, não podiam ensinar nada a não ser Medicina, Direito, Canônico e Teologia. Mas, com o passar do tempo, surgiram outras universidades, por exemplo, em 1249, Oxford, Cambio, em 1284, Coimbra, em 1290, e na América Latina, Lima foi a primeira em 1551, Houve a Universidade do México, em 1533, Córdoba, em 1613, Harvard, em 1636, e Princeton, em 1746. Então, surgiram várias universidades. Basta dizer que, quando o Brasil foi descoberto, em 1500, o mundo já tinha 65 universidades, que continuam até hoje. Então, as universidades não vão à falência. Muito embora, talvez, estejam querendo falir a universidade brasileira, mas vão rasgar a boca, não vai a falência. Aí, se você partir para o Brasil, aí começa a disputa. Por exemplo, o profissional Ma Almeida disse que a primeira universidade brasileira surgiu com o Colégio dos Jesuídas, em 1572, em Salvador e Porto Seguro, porque formava pessoas e mandava para defender tese na Europa. Mas isso é a visão baiana. A visão pernambucana é diferente. Por exemplo, nós poderíamos ter tido a primeira universidade brasileira quando Maurício Nassau chegou no país. Ele trouxe, então, de 50 cientistas e tentou montar uma escola de nível superior, talvez na universidade, mas não conseguia porque não tinha nem aluno. E também ele ficou até 1654, que é o fora. Mas foi uma tentativa de Maurício Nassau implantar o ensino superior no Brasil em Pernambuco. Então, eu esqueço o baiano de que nós somos pioneiros. Mas, no século XVII, aí passou esse tempo de Maurício Nassau, morreu a ideia, a coroa portuguesa sempre batendo forte no Brasil, e no século XVII começou a ressurgir, na época do iluminismo, a ideia de curso superior no Brasil. Então, vocês vejam bem o que disse um tal de Dom Bernardo de Noronha. Era um bispo que estava no Brasil e ele escreveu a coroa portuguesa o seguinte. Não é conveniente que nesta conquista Brasil haja mais cadeiras de gramática, de ler e escrever. Estudos superiores só servem para nutrir o orgulho e destruir os laços de subordinação civil e política que devem ligar os habitantes da terra à metrópole. Então, a igreja batendo pesado. Nós não tínhamos nenhuma academia de ciência no Brasil. Então, o Brasil já tinha pessoas que tinham se formado na Europa, principalmente em Portugal, cientistas geólogos, teólogos, advogados, e eles queriam fundar uma academia, eles queriam participar da academia portuguesa de ciência. Mas Portugal não estava nem aí com o Brasil, não estava nem aí. Então, em 23 de abril de 1724, eles fundaram, sete acadêmicos fundaram a primeira academia do Brasil. Coincidentemente, o nome Academia Brasileira dos Esquecidos. Porque Portugal não aceitava isso. Essa academia acabou. Em 1772, se criou a Academia Científica do Rio de Janeiro. Mas aí surgiu a universidade, surgiu a academia, porque elas sempre estão em brincadas. então existe uma associação muito grande entre universidade e academia. E vinha aquela ideia eclesiástica, escolástica, que a universidade deveria obedecer sempre à igreja. Até que surgiu, acabou o renascimento, surgiu o iluminismo e começou a surgir. Aí surgiu o Newton, o Leonardo da Vinci, os irmãos Bernoulli, e por aí vai. Montesquieu, Descartes, Voltaire, Rousseau. E na Revolução Francesa surgiu um cara que esse bagunçou a ideia da universidade eclesiástica, que foi o Emmanuel Kant. Então, o Kant, ele disse, não, está tudo errado. Universidade não pode ser isso. Universidade tem que ser uma universidade mais ampla, tem que envolver mais cursos e deve acabar com esse negócio. A universidade deve ser mais virada aos problemas da sociedade. Isso durante a Revolução Francesa. E em 1800, tinha um médico chamado Pierre Cabanes que se uniu ao Emmanuel Kant e eles fizeram uma reformulação do ensino universitário, mais fundamentado na Escola de Medicina que o Cabanes era médico, professor de medicina. E essa reforma, ele abriu o ensino superior para disciplinaridade, especialização, um bocado de coisa. Então, acabou com aquela história da faculdade eclesiástica. Arrumbou os princípios da igreja. Então, a coisa mudou. E Kant, ele era um filósofo que vale a pena você... Eu vou até comprar um livro para ler sobre Kant. Eu vi alguma coisa sobre Kant. Eu faço esteira de manhã e sempre procuro... Durante minha caminhada de esteira, eu sempre procuro um filósofo. Eu sou de uma área de ciências exatas, biometria, manhã e floresta. Mas é bom você estudar a filosofia. Quem foram esses caras? E Kant, ele tem uma frase fantástica. Ele diz, para ser feliz, devemos nos adaptar à natureza. Tentar adaptar à natureza ao nosso estilo pode ter consequências. Está aí. Está aí. Então, o que é que houve no Brasil? Em 1808, quando chegou a família corrida e Napoleão expulsou a família imperial e eles vieram para o Brasil, aí sim. Então, como a família imperial estava no Brasil, agora é diferente. Agora nós queremos estudos superiores. Então, começou a haver aquele movimento de escola superior e surgiu a escola na Bahia, de medicina, de aula linda, direito, por aí vai. Então, o ensino superior realmente começou passando no Brasil, no Brasil, no Brasil, graças a Napoleão ter expulsado Danjão no Portugal. Em 1810, houve outra modificação na instituição universidade. É que, na Alemanha, ocorreu a reforma universitária. Foi que na Universidade de Berlim, que hoje é a Universidade de Rombou, ela disse, não, a universidade tem que fazer pesquisa. Então, até então, desde 1804, 1805, a universidade estava virada para o ensino, o ensino profissional, o ensino, formação de pessoas. Então, a Alemanha disse, não, a universidade tem que ir para aqui, para a pesquisa. E essa ideia de universidade e pesquisa passou a ser adotada pelos Estados Unidos. Então, daí depois é a extensão e nós temos o TPU, do ensino, pesquisa e pesquisa, muito embora, que me desculpe, algumas pessoas talvez não gostem, eu estudei nos Estados Unidos, eu fui professor visitante na Universidade Técnica de Berlim, então, ele não tem uma unidade da universidade de extensão. Extensão é uma coisa tão comum, tão dentro de ensino e pesquisa, que a extensão se faz, muitas vezes, sem ter a necessidade de ter uma coisa específica para extensão. Porque eles entendem o quê? Que a produção de conhecimento associada à pesquisa, tem que ser repassada para o povo. E ser repassado pelo povo está fazendo extensão. Aí, veio, quando é que começa a Universidade do Brasil? Se você for ver a história, todo mundo diz, a Universidade do Brasil começou em 1920, quando o rei aberto veio visitar o Brasil e a pessoa tinha visitado a Bélgica antes, tinha recebido uma comenda e tinha que oferecer uma comenda de doutor Noriscaus ao rei Alberto e para oferecer a comenda tinha que ter a universidade e esse rolou todo. Então, fundo a Universidade do Rio de Janeiro. Mas não é. Isso é uma informação errada. A primeira Universidade do Brasil, na realidade, foi criada a Universidade do Paraná e Manaus. A Universidade de Manaus. A do Paraná faliu e a de Manaus, que era bancada pela borracha, ela se sustenta. Inclusive, o Naumar fala na palestra dele fantástica sobre a Universidade, que a Universidade de Manaus faliu, mas não faliu. Eu digo que não faliu porque eu sou testemunha. em 2010, a SBPC promoveu uma reunião em Manaus. Traduza, porque tem jovens estudantes aí, SBPC. Então, decora esse nome, gente. SBPC. Daqui a pouco eu vou falar o que é SBPC. Isso. É muito importante. a reunião da SBPC em Manaus, que nós fizemos em 2010, e, coincidentemente, Manaus estava comemorando os 100 anos, os centenários da Universidade de Manaus. Inclusive, eu tenho, eu recebi um livro do centenário com toda a documentação da existência da Universidade de Manaus. Então, gente, a primeira Universidade do Brasil é a Universidade de Manaus. E tem uma coisa que não está aqui na minha palestra, mas se alguém quiser perguntar, pergunte depois. Nós temos um prêmio Nobel. Nós temos um prêmio Nobel. Eu posso falar depois muito sobre ele. Posso até fazer uma palestra sobre ele. Caramba! Para ter um prêmio Nobel. Mas, guarde para a hora de pergunta. Está todo mundo ansioso agora. Então, vamos agora. Olha, gente, em 1915, 17 de fevereiro de 1915, nascia em Petrópolis Peter Brian Meduá. Ele era filho de um comerciante do libanês que tinha uma ótica no Rio de Janeiro. O Peter Brian Meduá era filho de libanês. Ele viveu no Brasil até 7, 8 anos de idade. E o pai mandou ele estudar na Inglaterra. quando ele estava quando ele estava na época de civis militar, você veja a mentalidade militar brasileira. Mandou buscá-lo na Inglaterra para civir o exército. E ele já era um cientista famoso na Inglaterra. Com 18 anos de idade, ele já estava bombando na Inglaterra. Ele disse, eu não vou. Eu não vou. Ficou na Inglaterra. Então, em 1945, em 1945, durante a guerra, quando Londres foi bombardeada, caiu um avião perto da casa dele e ele viu o piloto todo queimado e uma situação muito difícil. Então, ele já era médico, ele começou a estudar queimaduras, implante de pele, essas coisas todas. Em 1960, ele ganhou o Pleno Nobel na Medicina. Se alguém quiser achar que o Brasil não tem o Pleno Nobel, principalmente, me desculpe o médico, diz, ah, mas esse cara não era, porra, como é que não era brasileiro? Vai dizer na Polônia que Madame Currino é o Prêmio Nobel da Polônia? Ela ganhou do Prêmio Nobel na França. Eu, na minha, eu estive em Estocolmo, quando eu estive em Estocolmo, eu digo, eu vou lá no Museu do Nobel ver o que é que diz de Peter Brahe-Bendouard. Fui lá no museu, tirei foto, tem até um filme, está dizendo Peter Brahe-Bendouard, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Está errado. Foi no estado do Rio de Janeiro, porque ele nasceu em Petrópolis. Então, quem diz quem é o Prêmio Nobel é quem? a instituição do Prêmio Nobel. E a instituição do Prêmio Nobel diz que Peter Brahe-Bendouard é um brasileiro que ganhou o Prêmio Nobel trabalhando na Inglaterra. Então, nós temos o Prêmio Nobel. Eu não sei nem onde é que eu estava. Maravilha. Olha, 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 doutor Aleixo, veja bem, tome um copo com água aí, descansa um pouco, porque a gente agora vai agradecer a presença de todas as pessoas que já entraram aqui. Tem Marlúcio, minha colega de trabalho, professora Mirtes, que é professora da Rede Estadual, coordenadora aqui no Cabo de Santo Agostinho, da Escola Técnica Epitácio Pessoa, a doutora Lúcia Mello, também participando aqui. E eu vi passando rapidamente o doutor Décio, não sei se foi ele o ícone, a imagem dele lembrou ele. Eu gostaria que o doutor Raul verificasse isso para mim. Meu querido Felipe, professor recém-titulado, agora mestre, lá de Tuparetama, do nosso sertão do Pajeú, Pedro, forte abraço, esse Pedro, salvo engano, é do México, do México, forte abraço, obrigado Pedro, mais uma vez. Agora veja bem, eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, tem quatro perguntas ou comentários, e vou ler. Se precisar anotar alguma coisa, eu vou ler rapidamente, tá certo? Aí o senhor faz os comentários. Eu precisava ter repetido. Tá, tranquilo, 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 então vamos lá. Boa tarde Mirtes, muito obrigado pela tua presença, vamos lá. Isabel Sena, quais são as melhores, Isabel Sena, mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, colega minha, figura maravilhosa, quais são os melhores caminhos para aproximação entre a academia e as escolas? Gravou, né? Gravou? Vou responder mais na frente. Tá certo, próxima. Quem é o seu patrono? Essa pergunta é de Raul Manhãs de Castro. Meu patrono, olha aí, olha aí, meu patrono é Mário Coelho de Andrade Lima, que foi o meu professor, orientador de graduação, que me embutou, eu sou agrônomo, mas ele me embutou na carreira de ciências florestais. Eu devo tudo a ele. Maravilha. Professor Clístenes, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, parabéns ao colega Leste pela bela explanação histórica. Deixa eu abrir outro comentário aqui. eu tenho que completar o ano no dia 3 de outubro, igual a mim. Opa! Só falta ser rubro-negro, né? Clístenes é, com certeza, 3 de outubro tem que ser rubro-negro. Qual é a função da academia? É de um jovem estudante aqui do Cabo de Santo Agostinho, Luiz Gabriel. Depois vai abordando isso aí, né? Eu estou tentando falar rápido por conta do tempo, que a gente só tem uma hora, né? É verdade, é verdade. Então tá. Então vê só, mas já vou dizer... Depois eu abro mais comentários. Hoje eu estou presidente da academia carambucana de ciência e quando a gente está de presidente a gente está com a espora na mão. Então eu estou, a partir de agora, eu estou dando uma ordem. Você vai ter uma excelente conversa com o povo, com Lúcia Mello. Lúcia Mello, que está me escutando, ela não pode dizer não. Nenhum acadêmico pode dizer não a você. Isso é uma conversa com o povo. Convide Lúcia Mello para falar sobre ciência e tecnologia no Brasil. Fantástico. Raul, confirma aí se eu estou errado ou não. Pode confirmar aí embaixo. Então nós temos... Depois eu vou falar, mas bote Lúcia Mello na sua lista. Eu tenho certeza... Diante dessa... Diante dessa imposição pública, então não tem como fugir, né? Não tem não. Lúcia, Lúcia... Está amarrado, está amarrado. Lúcia, por favor, você tem que falar para esse povo. Você tem que falar para a população. Lúcia, ela aceita. Lúcia é fantástica. Inclusive, ela pode me ajudar muito aqui hoje. Eu precisaria de ajuda dos universitários. Eu tenho Lúcia, tenho Clíster, tenho Raul, tenho Tadeu, tenho um bocado de gente. Está bom. Isso. Então vê só. Doutor Aleixo, Doutor Aleixo, me desculpe, me desculpe. Olha, estão pedindo para registrar a missa de sétimo dia do professor Valdeci Fernandes Pinto, ex-presidente da Academia Pernambucana de Ciências. O senhor pode prestar uma homenagem também a todos nós, obviamente. Não, mas é o que eu ia fazer quando fosse falar da Academia Pernambucana de Ciências. Mas tudo bem, então... Então, siga. Siga, siga, siga. Eu vou falar da Academia Pernambucana de Ciências e, obviamente, eu teria que falar de Valdeci. Não tinha como não falar de Valdeci. Mas seria na época. Mas não tem problema. Olha, então, a primeira Academia Brasileira que existe até hoje foi a Academia Brasileira de Ciências, que foi fundada em 1916. E a Pitassi Pessoa, ele foi um presidente legal. Então, ele trabalhou, de certa forma, ele trouxe o Rei Alberto, criou a Universidade do Brasil, ele fundou a Raido, a Raido Sociedade do Rio de Janeiro, com Roquete Pinto, que é muito famoso. E, quando se inaugurou a Raido, ele dizia que a Raido era um veículo de comunicação entre a ciência e o povo. E o Roquete Pinto, na fundação da Raido, ele disse uma coisa muito bonita. Ele disse que a Raido, no Brasil, é a escola que não tivemos. Então, enquanto a gente não tinha televisão ou nada, a Raido realmente teve um papel muito importante. E, em 1948, aí sim, agora vou falar, houve a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Como é que ela foi fundada? Vocês sabem que existe o Instituto Butantan em São Paulo, que trabalha com cobras, e o Instituto Butantan é um produtor de vacinas e faz pesquisa também. Então, em 1948, o governador Ademar de Barros, que deve ter algum parentesco com o nosso ilustríssimo senhor, para não dizer outra coisa, presidente da República, ele era contra a pesquisa e queria que o Instituto Butantan acabasse com pesquisa e fosse única e exclusivamente um produtor de vacinas. Então, se juntou um grupo de biólogos, o Jorge Americano, são alguns nomes famosos do Brasil, Gastão de Oliveira, Zé Reis, e fizeram um protesto em Campinas contra essa atitude de Ademar de Barros e criaram a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no dia 7 de julho de 1948. Então, é uma sociedade fantástica que eu acho que vocês devem procurar na internet e se informar, o site é www.sbpcnet.org.br, que é uma grande defensora da ciência brasileira. Basta dizer que, desde 1948 até este ano, ela nunca deixou de realizar a sua reunião anual. E Recife está na história da SBPC para criar eventos fantásticos na SBPC. Por exemplo, em 2003, nós criamos a Ciência Jovem, a Spotec, em 2013, nós conseguimos evoluir com a reunião para o interior. Então, se eu for falar sobre a SBPC, eu me levo duas, três horas falando sobre a SBPC. A SBPC é responsável por criação do CNPq, CAPES, Ministério de Ciência e Tecnologia, e por aí vai. Qual é o meu tempo ainda? Vê aí o meu tempo. Nós estamos a 15 minutos do final. 15 minutos. Eu vou ter que correr. Não esqueça da pergunta de Isabel, da professora Isabel. Vou ter que correr. Então, vê só. Então, a ciência se movimenta e essa relação, academia, universidade, ela é muito separada. As pessoas, principalmente, não entendem o que é uma universidade, o que é uma academia, para que serve. E, infelizmente, a ciência só tem grandes avanços quando ocorrem fenômenos como a pandemia. Então, por exemplo, 1945, bomba atômica. Bomba atômica matou uma porrada de pessoas e o Yoshimi Nagasaki, mas deu um boom na ciência. 1957, Sputnik. 1969, O Homem na Lua. Então, sempre que existe um evento diferente, anormal, é que as pessoas se ligam para a ciência. Então, aí vem. O que é que uma universidade deve fazer? Depois eu vou para as academias. Então, eu sempre digo que a universidade deve ter o partido do Pulse. P-U-L-S-E. Por que Pulse? Porque a universidade é o P de pluralismo. A universidade deve ter pluralismo de ideias. universidade. E o universalidade? O conhecimento não tem pátria. O conhecimento é universal. O L, liberdade. A universidade tem que ser libertária. A universidade tem que ter o livre direito de pesquisar o que quiser e não ficar forçado por um governo a mudar a regra de CNPT, porque só vai agora ajustar pesquisas de segurança nacional. você vê a imoralidade que está aí. O orçamento da defesa é o maior do que o orçamento de ensino e educação. O S do Pulse, o que é isso? Solidária. A universidade, antes de mais nada, tem que ser solidária com problemas sociais. E nunca provou tanto quanto está provando agora nessa pandemia. E o E do Pulse é que a universidade tem que ter excelência. e a universidade tem que ter ética. Então, se a universidade tem o Pulse, que é o pluralismo, a universalidade, a liberdade, solidariedade com ética e excelência, nós temos uma instituição que a população precisa. Agora, se você pensar que uma academia é dissociada de uma universidade, isso não existe. Surgiu a academia e da academia vem a universidade. e hoje as academias vivem basicamente com as universidades. Por exemplo, hoje eu estou presidente da Academia Pernambucana de Ciências. A Academia Pernambucana de Ciências, eu tenho 12 ou 13 minutos para terminar, né? A Academia Pernambucana de Ciências foi fundada em 1978 pelo nosso acadêmico número um, Walter Rosa Borges, que é presidente de honra e a cadeira número um. A cadeira número dois, eu ia falar agora, é do professor Valdeci Pinto, que faleceu a semana passada. Valdeci Pinto foi um arquiteto que foi presidente da Academia Pernambucana de Ciências por 18 anos. Walter Rosa Borges por 20 e Valdeci por aproximadamente 18. Nós perdemos ele a semana passada. Ele é a cadeira número dois. Toda academia de Ciências tem cadeiras e patronos. Quando um patrono se afasta ou morre, é ocupado por outro. mas a nossa academia decidiu que as cadeiras um e dois não seriam substituídas nunca. Então, serão sempre de Walter Rosa Borges e de Valdeci e Fernandes Pinto. Valdeci faleceu. Nós vamos substituí-lo, mas vai ser uma cadeira 101, a cadeira dois é permanente. Eles dois são imortais, se é que existe dentro da academia. Agora, respondendo à menina, nós hoje, nós somos 100 acadêmicos, 99 que perdemos Valdeci, de todas as áreas da Ciência de Pernambuco. Nós temos aproximadamente 25 profissões dentro da academia e membros de entidades particulares, Universidade Federal, Universidade Rural, Fundagem. E a nossa ideia de academia é que nós temos tarefas. Eu não digo desafios, porque eu não gosto dessa palavra desafio, porque quando você diz ah, eu vou enfrentar um desafio, você já parte do princípio, porque tem 50% de chance de perder. Porque quando você entra num desafio, você ganha ou perde. Sim, sim. Então, eu digo, nós temos tarefas. Se nós temos tarefas, nós temos que cumprir. Então, quais são as nossas tarefas? Por que é que nós lutamos? Nós lutamos por uma educação de qualidade em todos os níveis. Recursos para ciência e tecnologia, recomposição de força de trabalho, emprego de profissionais formados, desburocratização dos barcos legais adequados, melhoria da qualidade de pesquisa produzida, inovações tecnológicas, compartilhar a ciência produzida. Temos que lutar por uma ciência cidadã. Eu acho que ciência cidadã é isso que a gente está fazendo agora. de certa forma, explicando ao povo o que é uma academia de ciência. E você vai ter excelentes palestrantes da Academia Carnappucana de Ciência. O Clíster está aí. Se você um dia quiser falar sobre solos, chame o Clíster. Olha, eu acho que a pergunta que a professora Isabel fez foi nesse sentido mesmo, nessa direção. A diretora da Erem Monsenhor, os professores que estão aí, professores de bonito, estudantes, enfim, eu acho que essa expectativa, a essa expectativa, doutor Aleixo, como é que a escola pública, como é que o ensino médio, como é que a gente pode, cada vez mais, ter essa, garantir essa aproximação. Entende? Eu digo, não só agora, via rede social, mas como é que, daqui por diante, a gente pode consolidar uma parceria. Eu não sei se, formalmente, isso teria que passar pela Secretaria de Educação do Estado, ou se poderia se fazer um, os professores, os diretores de escola, as gerências regionais de ensino, podem acionar os cientistas, os membros da academia. Nós temos... Sem burocracia, sem burocracia. Se existe uma pessoa que deve ser burocracia, só isso. Nós temos um site, se você entrar, Academia Pernambucana de Ciência, você vai ver tudo sobre a academia. Então, nós fazemos serviço, por exemplo, eu vou falar aqui, porque eu não gostaria, mas nesta pandemia, eu não vou dizer o que foi, mas nós fizemos um trabalho muito bonito dentro da academia, nós recolhemos uma quantidade, um volume financeiro, compramos, naquela época, estavam no início os hospitais passando por dificuldades, nós compramos um número muito grande de máscara, de aventais, tudo, e doamos a uma entidade. Eu não vou falar para quem foi, nem quem foi, e nem quanto nós colaboramos. Mas isso é um trabalho nosso. Nós temos profissionais dentro da academia que estão lidando diretamente com esta pandemia. Então, nós temos pessoas que trabalham dentro dos hospitais, nós temos pessoas, por exemplo, se você quiser falar sobre vacinas, nós temos o Rafael Dalia que trabalha no LICA, que é expert em vacinas. Nós temos o Zé Luiz Cavalcanto do LICA, nós temos, eu vou te passar a relação dos nomes dos 100 acadêmicos, para que você fique convidando, porque você vai, se não me engano, fazer essa live diariamente. Então, você vai ter uma gama muito grande de pessoas que podem tirar dúvidas da população. Então, eu falei, Lúcia Melo, Lúcia Melo, mas fantástico para falar sobre ciência e tecnologia no Brasil. Celso, falar sobre nanotecnologia, sobre física. Então, se eu for citar os nomes, a gente, é Aurelio Molina sobre ética profissional, Sadeu falar sobre ética profissional, nós temos dentistas que têm trabalhos que fazem por aí. Então, a academia tem esse trabalho social que não adianta ficar fazendo propaganda. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que é que a gente da academia? Nós temos que compartilhar, conversar nas redes sociais, participar desse tipo de discussões, promover mobilizações em termos de CIT, tacar o cacete quando for necessário. A Academia Pernambucana de Ciência tem se pronunciado muito pesado contra esse governo. Esse governo está querendo acabar com a ciência. O George Owen, autor de dois livros que vale a pena ser lidos, 1984 e Revolução dos Bichos, ele dizia que um governo hierárquico só se sustenta com a ignorância e o analfabetismo. Então, o que está querendo se fazer com o ensino brasileiro, com a universidade brasileira, é manter o povo lá embaixo, é pegar, dizer que está dando R$ 600 para uma pessoa quando o Congresso é a que aprovou e faturar em cima. Então, nós temos esse trabalho, é o trabalho da academia, são 100 acadêmicos. Trabalho voluntário, se alguém, por exemplo, nós temos um corpo de odontólogo muito grande, então, o Tadeu, que está aí, se uma pessoa pobre precisar de alguma coisa, a gente tem contato com a academia que a gente pode encanhar para a universidade fazer um tratamento. Então, esse tipo de coisa que fazemos. agora, o mais importante é que nós temos que resistir, nós não podemos perder as esperanças e desistir do Brasil, gente. A pior coisa que a gente pode fazer é deixar esses caras tomar conta. E a maior coisa que nós temos que fazer é tirar o verde e amarelo da mão dessa direita. Esses caras estão dizendo que são para de outra porra de uma. Esses caras estão acabando com o país. E a gente, temos que tirar esse verde e amarelo da mão desses caras. É obrigação de nós que fazemos ciência. Eu acho que tem um tempinho para perguntar. Eu queria muito umas coisas para falar, mas eu começo a me desarmar. Daqui a pouco eu vou entrar por onde não devo. E, afinal de contas, eu represento uma academia que tem acadêmico que defende o governo. É um direito, mas eu estou falando aqui. Essa crítica ao governo é um espaço plural. É um direito que eu tenho como cidadão brasileiro. É um direito que eu tenho. Eu faço pesado, eu participo de comitê, eu vou para a rua, eu não vou agora, porque eu sou idoso, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar para reclamar depois. Porque se eu morrer, dancei. É verdade. Eu sou Alexio. Só para encerrar. Como disse o Alberto Fernandes da Argentina, a economia se recupera em qualquer tempo. Vida perdida, jamais. Exatamente. Olha, nós temos quatro minutos. Eu vou aproveitar só um minuto para lhe agradecer. Agradecer a todos os acadêmicos através da sua pessoa. Agradecer ao professor Raul que fez essa fonte entre nós. Agradecer a todas as pessoas que entraram aqui, que participaram, que passaram pela live. Aquelas que convidaram outras. Quero anunciar também que nós estamos inaugurando agora um canal no YouTube para tornar essas informações aqui ainda mais abrangentes. é o arroba mania the history. A mesma coisa do Instagram, no Facebook. Então, a gente convida vocês para entrarem lá, se inscreverem e essa live vai ficar gravada tanto no Instagram como vai ser reproduzida lá no YouTube. E eu vou lhe mandar para que o senhor possa reproduzir e multiplicar com outras pessoas. Agora, veja, o doutor Raul, Raul Manhãs de Castro, lá de Lyon, está dizendo que você tem que voltar para outra live. Outra live. Então, eu lhe concedo três minutos para agradecimentos, considerações finais e um recado para estudantes, professores, para cientistas, para a sociedade em geral, todos aqueles que querem ver a ciência, a produção acadêmica cada vez mais próxima do povo. Nunca esteve distante. Agora, a gente precisa cada vez mais dessa parceria, como diria Milton Nascimento, ir aonde o povo está. Que é isso que o senhor está fazendo agora com a linguagem simples, direta, objetiva e acessível. Professor, dois minutos para as suas considerações e eu lhe agradeço imensamente. Quem agradece, eu tenho feito muitas lives, muitas lives técnicas, eu fiz uma sobre matemática, essas coisas todas, mas eu gosto, é assim, a gente conversar com o povo. Pena que o tempo é curto. Então, o que eu quero dizer é que a Academia Pernambucana de Ciências é uma entidade que está à disposição da sociedade. Nós somos solidários. Nós temos 100 acadêmicos em todas as áreas. E eu não vou dizer que talvez um possa dizer não, eu não quero fazer uma live. Claro, tem pessoas que não têm todo o direito, mas eu te garanto que no mínimo desses 100, no mínimo, 95%, se for convidado, eles vêm participar. Eu vou te passar a relação. Raul, eu voltaria com todo o prazer, mas vamos explorar a Academia Pernambucana de Ciências. São 100 acadêmicos. Tem muito gente de todas as áreas que você imaginar. Você tem gente de tudo que você imaginar. E a gente quer esse contato com a população que você faz, também faz. Eu só tenho a agradecer e dizer que se um dia quiserem voltar, claro que eu volto. Eu não tenho problema, para mim está ótimo. Mas vamos explorar os outros. Raul já fez a live dele? Não. Pois é, Raul... Está só passando a bola. Está só passando a bola para os outros. Raul está feito aquele jogador do meio de campo que pega a bola, passa para o centro e nunca faz um gol. Só entregando para os outros. Pois é. Só entregando, só entregando. Raul para falar sobre nutrição vai ser fantástico. Então, Raul, meu brother, você tem que participar também. Eu agradeço a você, Raul, por ter me convidado, aos acadêmicos que estão presentes. Como eu falei, são muitos. A gente... Foi um prazer, Luiz. Se precisar, estarei de volta. Obrigado, senhor. E a academia, só para encerrar, sábado, nós teremos uma palestra pelo YouTube, eu vou mandar para você, aberta para todos, com um dos maiores noticiatistas mais renomados do Brasil, Miguel Nicoleras, que vai falar sobre o que a pandemia mudou na vida científica dele. Eu agradeço a vocês e conto com vocês, sábado, na nossa palestra com Miguel Nicoleras. Vamos aprender com o Nicoleras. Estaremos lá. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua abertura e, acima de tudo, pela sua disponibilidade em ajudar as pessoas, porque essa live vai chegar para muita gente que não conhece a amplitude do trabalho que vocês fazem. Um abraço virtual, felicidades para a família e saudações, rubro-negras. Isso. Se Deus quiser. E agora...